2 horas da tarde, 40 minutos, hora oficial de Brasília, você acompanhando o programa Viver é Melhor aqui na Boa Vontade TV, o nosso abraço a Rosa Maria Barnabé Farinelli de Ingaiatuba, São Paulo, acompanhando a programação da Boa Vontade TV, orando por si, por todos os seus familiares, especialmente no dia de hoje pelos filhos. O José Antônio, a Neide e a Meire Farinelli, todos os nomes, Rosa, já estão inscritos na Sagrada Corrente Ecumênica de Preces da Boa Vontade TV, daqui a pouquinho nós teremos o Momento Ecumênico de Oração. Você que está em casa pode participar também, basta ligar 0310 07 940 ou acessar o e-mail pelo portal boavontade.com.br. Hoje no programa Viver é Melhor, estamos conversando sobre depressão na terceira idade. Em 2025, o Brasil vai ocupar o sexto lugar em número de idosos no mundo. Hoje, indivíduos com 60 anos ou mais já representam 12% da população. De acordo com o IBGE, são 23 milhões e meio de pessoas. Em 2001, os idosos representavam apenas 9% do total de brasileiros. E aí é importante a gente destacar que hoje a expectativa de vida tem aumentado. A Amanda que até comentava com a gente que a gente fala sobre o envelhecer hoje, não mais nos 60, 65 anos, isso serve para aposentar, mas o envelhecimento mesmo, ele vem sendo considerado para mais para frente, a partir dos 70, 75 anos. E é importante a gente entender, por que a velhice em si, ela pode ser a causa já da depressão na pessoa? Acho que não. A depressão, a causa dela, orgânica, pode ser a parte psicológica, pode ser a parte social. A depressão pode ser, a terceira idade, ela pode ser um dos fatores que pode levar sim à depressão. Mas dizer que é uma causa única, não, isso não tem como dizer. É um conjunto de fatores que faz com que a pessoa entre em depressão na terceira idade. Mas ela sendo a causa única, não. E quais seriam esses outros fatores? Pode ser fator tanto interno, orgânico, como a predisposição, como a parte biológica mesmo, ou como pode ser um fator externo, perda de ente querido, problemas sociais, problemas familiares. Então, assim, não tem uma causa específica. Existe um conjunto de fatores, tanto orgânicos quanto externos. Certo. No bloco anterior, você até comentava que a gente precisa aprender até a diferenciar uma pessoa que é depressiva de uma pessoa que está depressiva. Eu queria que você falasse sobre essa diferença também. A pessoa que está depressiva, ela está passando por um momento, né? Onde ela encontrou alguma dificuldade, encontrou algum problema, ela está passando por uma situação, né? É uma crise. A pessoa que ela é deprimida, ela já vem há algum tempo com esses sintomas, esses sintomas já permanecem, já prevalecem há algum tempo. A depressão, ela não tem cura. Existe o controle da doença. A pessoa pode fazer um tratamento e pode ter recaídas, né? Dos sintomas. Então, é importante a gente tratar, a gente buscar a ajuda para a gente evitar o mínimo possível dessas recaídas. Então, a pessoa que ela é deprimida, ela é considerada uma pessoa deprimida, ela tem um transtorno de humor, né? Ela precisa dar continuidade ao tratamento aí a longo prazo para o resto da vida. Muitas vezes, nessa fase da vida, há também um isolamento, tanto familiar quanto social. Isso pode ser também parte dessa causa para o desenvolvimento da depressão? Pode. É aquilo que a gente falou. O idoso, ele cuidou, ele criou, ele fez. Chega nessa idade, os filhos vão cuidar da vida deles, vão cuidar dos filhos, do trabalho. O idoso precisa se ocupar, né? Porque ele já não é mais o responsável por aquilo, né? Ele faz parte da família, mas ele não é a peça principal, né? Então, ele precisa, assim, buscar atividades, buscar autonomia para ele se sentir bem. E nesse contexto, família vai ser parte importante na observação desse processo. Porque muitos idosos, além dessa questão do isolamento, acabam tornando-se dependentes da pessoa, né? E aí, às vezes, o familiar encara essa depressão como esse estado depressivo que você falava, né? Acho que a pessoa está com moleza, está com preguiça. E não é isso, né? Porque a depressão é um distúrbio que precisa ser tratado. Isso, a gente percebe que com esse isolamento, o idoso, muitas vezes, ele não consegue ter um recurso, ele não consegue buscar alguma ajuda. A gente percebe hoje o alto índice de idosos que estão buscando o álcool como recurso. Então, hoje, na clínica, a gente está tendo grande número de internação de idosos fazendo um uso de álcool, não que eles sejam alcoolistas, mas que eles estão fazendo um uso da substância porque o álcool passa a ser a companhia principal da pessoa, né? Um bar, na praça, com os amigos. Então, o álcool passa a ser a principal companhia, está ali a todo momento. Então, isso também é um outro risco e é um outro problema que a gente também tem enfrentado em decorrência da depressão na terceira idade. E é importante a gente destacar isso porque uma vez que a pessoa entrou nessa fase da depressão, que ela acaba desenvolvendo a depressão, se ela busca o álcool como recurso, isso significa que ela vai prejudicar ainda mais a saúde dela. Não só a saúde dela, mas o relacionamento dela com essa família, essa parte social. A depressão a gente hoje já considera como um fator biopsicossocial. A gente tem que cuidar da parte biológica, psicológica e social. O álcool também vai influenciar essas três partes, então vai prejudicar não só o biológico, mas o psicológico e o social do idoso. Certo. Vamos falar então sobre como reconhecer a depressão na terceira idade. Sintomas Quais são as principais características da depressão nessa fase da vida? Desinteresse, falta de apetite, dormir demais ou insônia, a pessoa ter perda de memória, perda da capacidade cognitiva, a pessoa está sempre deprimida, está sempre pessimista, a pessoa não está apática, não tem vontade de nada, coisas que outra hora era importante para ela, hoje já não tem mais valia. Então está sempre nesse isolamento, não quer sair de casa, quer ficar sozinho, apatia total. Então essas são as principais causas. E a gente pode dizer que existe um período em que a gente consiga observar isso como um fator comum diante de uma crise, de um processo, de uma perda, para um fator em que aquilo já já se tornou um distúrbio, uma doença? A gente tem que ficar bastante atento. Existe um tempo de pelo menos aí 30 dias. Se a gente vê que esses sintomas permanecem, que eles não estão regredindo, que eles não estão sendo remitidos, é importante buscar a ajuda de um profissional, buscar informação para ver se aquilo é normal ou patológico. Se é um processo que vai passar ou é uma coisa que está ficando patológica e precisa sim da ajuda de um especialista. Certo. E muitas vezes quadros de depressão acabam sendo associados a pensamentos suicidas. A pessoa, o que o familiar tem que ficar atento e a própria pessoa para que isso não aconteça com ela, para que não se deixe instalar esse tipo de pensamento em sua mente? É difícil. A gente tem que monitorar porque existe sim essa ideação suicida que a gente chama. Uma coisa é a ideação, que é o pensamento de morte. Outra coisa é o comportamento. Uma coisa é o pensar em morte e outra coisa é o executar o pensamento, ter a ação. Então, a família precisa ficar muito atento, principalmente para idosos que tomam medicação, idosos que saem de casa, que tem problema de memória, a família tem que ficar atenta. Se o paciente, o idoso, começou a falar já de ideação suicida, de morte, buscar ajuda de imediato de um profissional. Porque a gente não pode garantir que ele só vai pensar e não agir. Então, a gente tem que agir por precaução. A gente tem que prevenir do que remediar. Porque muitas vezes ele pode errar a mão e cometer sim um suicídio. Tá certo. Bom, e aqui nós lembramos que na Boa Vontade TV, somos pela valorização da vida. Portanto, contra qualquer forma de agredir o nosso corpo. Acreditamos sempre naquilo que nos ensinava o saudoso irmão Alziro Zarur. O suicídio não resolve as angústias de ninguém. É importante a gente trabalhar nesse processo de prevenção, buscando recursos na medicina, na terapia, que sejam necessários para que a gente possa vencer não só a depressão, como todos esses outros fatores que acabam sendo associados a ela. Eu vou pedir licença aqui, Amanda, por um instante, porque nós estamos nos aproximando do momento ecumênico de preces aqui na Boa Vontade TV. Hora em que falamos com Deus. Pedimos o amparo do Pai Celestial, sua sabedoria, para fazermos boas escolhas, para termos uma vida plena, melhor, constantemente. E conforme prometemos, vamos ler mais um trecho deste importante artigo, O Amigo que Retorna, que é parte do editorial do Irmão Paiva Neto, na revista Ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a revista Jesus está chegando, edição 119, que você pode receber aí na sua casa. Basta ligar 0300 10 07 940. Então aqui, na página 16, o Irmão Paiva Neto começou esse artigo nos lembrando de algo muito importante, a promessa de Jesus de que retornaria visivelmente a todos nós neste planeta. E aí, ele nos lembra de suas pregações em toda a imprensa, em todas as áreas de comunicação, e no seu livro Apocalipse Sem Medo, quando nos fala sobre o tempo de Deus. E assim, traz o destaque. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Vejam bem, ressuscitou. Evangelho consoante Lucas, capítulo 24, versículos do 1º ao 12. E aqui ele transcreve essa passagem que dedicamos ao seu coração. No primeiro dia da semana, as mulheres que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia foram ao túmulo de madrugada, levando os aromas que haviam preparado. E acharam a pedra removida do sepulcro. Todavia, ao entrar, não acharam o corpo de Jesus. Estando perplexas com o acontecimento, surgiram-lhes à frente dois anjos com vestes resplandecentes. Tomadas pelo temor, baixaram os olhos para o chão. Eles então lhes falaram, Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. E ressuscitou. Lembrai-vos de que vos prometeu quando ainda se encontrava na Galileia. Ele vos advertiu que o Filho de Deus seria entregue nas mãos de pecadores e crucificado. Ressuscitaria ao terceiro dia. Então se recordaram das suas palavras. Voltando do túmulo, anunciaram todos estes fatos aos onze e àqueles que ali estavam. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago. Também as demais que vieram com elas confirmaram tais maravilhas aos apóstolos. Esses relatos lhes pareciam como um delírio e não deram fé ao testemunho delas. Pedro, contudo, levantou-se e correu ao sepulcro. Lá chegando, nada mais viu além dos lençóis de linho. Então, retirou-se então para casa, maravilhado com o que ocorrera. E aí aqui conclui o irmão Pai. É com este pensamento que nós vamos falar com o Pai Celestial. Acompanhando a palavra fraterna, ecumênica e de paz do irmão presidente pregador da religião do terceiro milênio, José de Paiva Neto. São 58 anos de comunicação 100% Jesus.